Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou estar fazendo aqui e ensinando para algumas pessoas que não sabem como fazer coração de boi Então eu vou usar aqui um coração de boi pequeno, cebola, alho, pimenta de cheiro, temperinhos em pó e um pouco de páprica defumada Mas você pode estar usando aí o tempero que você desejar, tá bom? Ele vai ficar uma delícia com todos os temperos que você quiser colocar Então pessoal, mas antes de começar eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Que você possa estar se inscrevendo, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu joinha, tá bom? Então vamos lá gente Então, primeiramente eu vou começar aqui cortando o coração, tá? Ele tem uma camada bem grossa de gordura por fora, aí você pode estar tirando, tá bom? Eu gosto de deixar um pouquinho dessa gordura porque ajuda a carne ficar mais macia Então gente, eu sei que muita gente não gosta, né? De coração E os miúdos do boi, eles têm bastante nutrientes Por exemplo, o coração, ele tem bastante nutriente, além de proteína, zinco e vitamina A, B6 e B12 E bastante ferro também Então é bem nutritivo o coração E aqui você pode estar fazendo ele da forma que você quiser fazer Você pode fazer ele frito, assado, churrasquinho O churrasco é simplesmente maravilhoso, uma delícia, tá? Pode estar fazendo um ensopado, cozido, da maneira que você quiser E também você pode estar usando o tempero da sua preferência, tá bom? Se você quiser fazer só com alho, ele vai ficar gostoso Se quiser fazer só com cebola, vai ficar gostoso Da maneira que você fizer, ele vai ficar uma delícia, tá bom? Então agora eu vou cortar aqui em cubinhos, tá? Pequenos E eu vou fritar No próximo vídeo, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer o rim de boi Tá bom? Sem contar, pessoal, que o coração, ele tem uma carne super macia, tá? Olha, é bem macia Então, pessoal, pra fritar você pode estar usando o azeite, óleo, óleo ou panha de porco, tá? Eu vou estar usando aqui um pouquinho de óleo Vou acrescentar o alho Pimenta de cheiro Pápica Esse temperinho aqui, ele já tem sal Por isso eu não vou acrescentar sal, tá? Cominho Açafrão Açafrão E a cebola E a cebola Não precisa acrescentar água, tá bom? Porque ele já solta bastante a água A não ser que você vai fazer ele ensopado Aí sim, precisa colocar a água Mas aqui, como eu tô fritando Não vou colocar a água, tá? Ele vai cozinhar na própria asinha dele A própria asinha dele vai ser o suficiente pra cozinhar E aí É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.